E agora uma reportagem de O Globo que está sendo publicada e foi confirmada já pela nossa repórter Isabela Camargo. A Polícia Federal encontrou arquivos em e-mail de Alexandre Ramagem com orientações para Jair Bolsonaro atacar as urnas e também... Cada dia que passa, né? Toda semana quase é um rolo novo pro Ramagem. E ele quer ser o prefeito da sua cidade, Carioca. Vem com relatos sobre ministros do STF. O ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência disse que não se lembra de documentos. Pô, não lembra é foda. Meter que não lembra? Pra justiça? Pô, que isso? Você pediu pro presidente atacar as urnas? Insinuando um golpe de Estado? Pô, não lembro, Mané. Não lembra? Pô, não lembra é osso. Com relatos sobre temas sensíveis ao ex-presidente. Mas nesses textos que foram levados... Tipo Camarão. Camarão era sensível pro ex-presidente. ...pela investigação e que foram confrontados durante o depoimento de Ramagem, ele diz claramente que... Por exemplo, aqui, aspas. E há uma orientação pra traçar uma estratégia de reforçar politicamente a vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Diz ele em outro texto. Por tudo que tenho pesquisado, mantenho... Pô, Valdivuguel, cadê as imagens, Valdivuguel? Só sei ler as imagens só. ...que houve fraude nas eleições de 2018 com a vitória do senhor, senhor presidente Bolsonaro, no primeiro... Tá, deixa que eu sigo daqui, então. O que aconteceu? Polícia Federal flagrou orientações golpistas a Bolsonaro no e-mail do Ramagem, né? Atitude belicosa. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. O deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, abastecia Jair Bolsonaro com orientações golpistas. Entre elas, sugestões de como atacar as urnas eletrônicas e ministros do Supremo Tribunal Federal. Com o intuito de evitar ou reverter uma derrota do ex-presidente nas eleições de 2022. E, bom, eles tentaram de várias formas, né? Mas não conseguiram evitar a derrota. A descoberta foi feita pela Polícia Federal no âmbito do inquérito que investiga a chamada ABIN Paralela. Ramagem, segundo a PF, teria sido responsável por montar um esquema de espionagem ilegal dentro da ABIN durante o governo Bolsonaro, supostamente utilizada para espionar autoridades, desafetos políticos e até mesmo aliados do ex-presidente, com o intuito de protegê-lo e proteger seus familiares de eventuais reveses políticos e jurídicos. Ao analisar o e-mail do Ramagem, a partir da quebra de sigilo autorizada pelo Xandão, a Polícia Federal encontrou arquivos de texto com essas orientações golpistas. Segundo o jornal O Globo, que teve acesso ao relatório da investigação em que constam trechos desses documentos, um deles traz uma estratégia para encampar a narrativa falaciosa de vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Abre aspas. Por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018 com vitória do senhor no primeiro turno. Todavia, ocorrida na alteração de votos, diz um trecho do texto que prossegue com sugestões para que Bolsonaro adote um discurso no sentido de minar a confiança no sistema eleitoral brasileiro. O próprio Ramagem chega a falar em ataque às urnas. O argumento na anulação de votos não teria esse alcance todo. Entendo que o argumento de anulação de votos não seja uma boa linha de ataque às urnas. Na realidade, a urna já se encontra em total descrédito perante a população. Deve-se enaltecer essa questão já consolidada subjetivamente. A prova da vulnerabilidade já foi feita em 2018, antes das eleições. Resta somente trazê-la novamente e constantemente. Disse o Ramagem aí, ou seja, cagando ferme para o TSE e para as urnas eletrônicas. Em outro documento dirigido a Bolsonaro, encontrado no e-mail do ex-diretor da BIM, faz uma orientação mais explícita de postura golpista para o ex-presidente. Ele sugere que Bolsonaro adote uma atitude belicosa no contexto das eleições. Isto é, que haja de maneira mais hostil e violenta. Porra, não tem como o Bolsonaro ser mais hostil e mais violento, só sei começar a fazer a live dele armado. Bom dia, presidente. O senhor, mais do que ninguém, conhece o sistema e sabe que não houve apenas quebra de paradigma na sua eleição, mas ruptura com o esquema dos poderes. Nenhuma crise conseguiu enfraquecer sua base, não aparenta haver políticos à altura para vencer em 2022. Portanto, parece que a batalha maior será agora, requerendo atitude belicosa com estratégia. Então, vamos lá. Era o Ramagem que ficava perturbando a cabeça do Bolsonaro, falando que era ele que podia... Tipo, o Ramagem que era a fonte da informação... Deve ser, né? Porque o Bolsonaro sempre falou, a minha inteligência funciona. E a inteligência dele, ele estava se referindo a essa BIM aparelhada. E o Ramagem... Agora, se o chefe da inteligência está falando na tua cabeça que o sistema é fraudulento, que você é Deus e que seus seguidores nunca vão te abandonar, mesmo apesar das crises, é o Ramagem que estava criando esse monstro, então, né? Tem que investigar essa porra aí, cara. Não acha? Em outro texto, Ramagem afirma que há um movimento de golpe no TSE contra o ex-presidente e faz ataque a ministros da corte. Alexandre Ramagem prestou depoimento à Polícia Federal por quase sete horas no dia 17 de julho, nove dias atrás, então. O bolsonarista chegou à sede da corporação no Rio de Janeiro às 3h15 e só deixou o lugar às 10h da noite, sem falar com a imprensa. Aos investigadores, segundo reportagem publicada pelo jornal O Globo, Ramagem teria dito que escrevia textos para a comunicação de fatos de possível interesse de Bolsonaro, mas teria afirmado que não se lembrava se essas orientações foram passadas adiante além disso, o ex-diretor da Abin disse que costumava escrever textos de fontes abertas. E é isso, né? Agora o cara falou que não lembra. E olha que ele não falava pouca merda para o Bolsonaro, não, né? Ele falava tudo o que o Bolsonaro vinha repetir depois em lives, em tweets, né? Ou seja, completamente fora da realidade. Vamos lembrar que tiveram diversas auditorias feitas, autorias não, auditorias feitas nas urnas, inclusive com participação dos militares, e nada se encontrou. Então, eu acho que isso aí é mais uma gotinha de fel no veneno do Ramagem. E eu, sinceramente, se for ele... E eu, sinceramente, se for ele não, eu acho que isso aí é mais uma gotinha de vergonha de vergonha de vergonha de vergonha de vergonha de vergonha.